Fala galerinha, se ligue, estamos aqui no Alto Sertão Paraibano, São João do Rio do Peixe Olha que linda paisagem, aqui é o Chupadouro Ele que foi o grande meio de abastecimento da cidade de São João do Rio do Peixe Mas hoje vamos falar do Chupadouro, vamos falar da internet, do entretenimento Sabemos que as redes sociais viabilizam bons e maus momentos Já diz o poeta, a rede social distancia quem está longe e aproxima quem está perto Ou é o contrário, aproxima quem está longe e distancia quem está perto, Zé Neto Estamos aqui para conversar um pouquinho com o Amarelão Bruto Vem para cá Amarelão, ele tem conquistado seu espaço nas redes sociais Ele e seu parceiro, Emmanuel, Emmanuel, diga esse passagem, é o nosso cameraman hoje Na TV Diário do Sertão Amarelão, esse trabalho que vocês vêm fazendo, quando começou? Bem, Alberto, bom dia, primeiramente para você É um prazer estar aqui com vocês aqui gravando com a gente E mandar aí também um bom dia para todos lá da TV Diário Bem, começou numa simples brigadeira Emmanuel já vinha de um trabalho e não deu certo, ele me fez o convite E através desse convite nós estamos aí conquistando o nosso espaço Hoje vocês trabalham e tem espaço em várias redes sociais Uma delas, a principal, a Kauai Qual o número de seguidores hoje? Estamos no Kauai com mais de 150 mil Tem outras redes sociais? Tem, o Telekauai, mais de 100 mil também TikTok? TikTok está chegando a 15 mil É, devagarzinho estamos chegando aí, estamos chegando juntos, né? Quando começou esse trabalho, aproximadamente, quantos meses? Rapaz, de contrato mesmo com elas, com essas plataformas que fez com a gente Está em quatro meses Gente, para que você entenda um pouco Não vamos falar sobre cifras Mas vou dar um exemplo como pode ficar Conversando com o Emmanuel e com o meu amigo Amarelão É aqui, ambos são filhos naturais de São João do Rio do Peixe Ele nos passaram que, tanto é funcional e é valorizado o trabalho que eles vêm prestando As operadoras e, em especial, as redes sociais, as plataformas digitais Que o Emmanuel hoje e o Amarelão estão diretamente dependendo dos valores que caem em suas contas Através dessa parceria com os mecanismos das redes sociais e digitais Para você ter ideia, o Emmanuel está cumprindo o aviso prévio Trabalhava ou ainda está de carteira assinada Mas está de saída Porque acreditou no trabalho E está dando certo Qual é a mensagem que você deixa para quem quer acreditar Quem quer investir na área E tem o potencial Qual a mensagem que você deixa? A mensagem, Davi, que eu tenho para todos que estão nos assistindo agora É que tenha fé em Deus primeiramente Coloca Deus à frente de tudo E você tenha fé em você mesmo Que você consegue Do jeito que a gente está conseguindo As plataformas querem ir Querem gente Querem estar empregando gente E é um meio que está dando lucro Para quem se dedica Que nem a gente Gente, a gente vai ficando por aqui Meu amigo Zé Neto, Pedson Sistema Diário de Comunicação A todos vocês da produção Em especial a vocês da bancada Do programa Olho Vivo Qual a mensagem que você deixa aqui Para o Novembro Azul? Rapaz, a mensagem que eu deixo aqui Que todos nós, homens Precisamente Não tenha preconceito Procure o seu médico Quando chegar na sua idade E vá Porque através de um toque Você está salvando a sua vida Viu? É o que eu deixo para todos Homens E para mim também Está aí Davi Edson Do Alto Sertão Paraibano Sistema Diário de Comunicação Se ligue E a gente tem um pequeno recado Para vocês Eu marro o amarelão aqui Nós fizemos uma rima E vamos declamar, não é amarelão? Bora Vamos declamar É assim Minha Paraíba amada Meu Brasil De Norte a Sul Boa Passou O Outubo Rosa Chegou o Novembro Azul Mas a vida é desse jeito Com a mulher Foi mão nos peitos E com os homens É o dedo no... Não, rapaz Não Não, peraí Não é essa A rima, rapaz Não, mas não pode ser assim não Não pode ser Você é homem Mas é o que, né negada?